Saiu o trailer de Os Vingadores Guerra Infinita e a nerdaiada enlouqueceu. Faz tempo que eu não faço comentário de trailer, então eu decidi fazer de Guerra Infinita, pois o hype está gigantesco e acho que isso pode render alguns views. Antes de qualquer coisa, dê um joinha, curta este vídeo e vamos atingir pelo menos cinco mil curtidas. Essa é a meta deste vídeo, e só você que é a pessoa mais sensacional do universo pode me ajudar. Para variar, o trailer foi montado com cenas em uma ordem aleatória, então não vamos perder tempo e vou começar a tentar descobrir aqui o que vai acontecer. Não sei, vazou alguma sinopse do filme já? Vocês já sabem o que vai acontecer? Porque eu, faz tempo, estou numa de não ver notícia ou trailers ou vazamento de informações sobre o filme para não estragar minha experiência. Aliás, foi por isso que eu parei até de comentar trailers. Pois é, aqui estou eu de volta para comentar Guerra Infinita. O trailer começa com uma tomada espacial, parece que está rolando uma tempestade lá na Terra, tem umas nuvens, uns raios ao fundo. Baseado no que eu vi no trailer eu não duvido que essa seja a visão do Thanos chegando ao planeta, pronto para invasão. Claro que o principal personagem da Marvel precisava abrir o trailer, o Tony Stark está meio detonado, a roupa que ele está usando aqui é a mesma que aparece depois quando ele está junto com o Doutor Estranho, mas eu queria entender bem o que é esse fundo que aparece. A escada da casa do Doutor Estranho está completamente detonada, numa cena adiantada já no trailer. Então a gente pode chutar aqui que o Hulk caiu do espaço nela, será que é isso? Notem que o Wong e o Doutor Estranho fazem cara de surpresa pela chegada do Hulk e prestem atenção que tem um buraco no teto. Mas será que é isso mesmo que acontece? Tem uma cena depois que aparece o Banner vestido, na escada detonada lá atrás, com uma roupa preta, junto com outros personagens, que deixa parecer que ele se vestiu depois de ter quebrado tudo. Ou o trailer tenta nos enganar? Visão e Feiticeira Escarlate reza a lenda que eles vão ter filhos, a Marvel estava até procurando por crianças gêmeas para o filme, e a internet já afirmou que essas crianças fariam o papel dos dois filhos imaginários do Visão e da Feiticeira Escarlate. O Visão está meio humano, aqui não é tão robô, ele está com cabelo e tudo, e ele ainda está com a joia da mente na testa. Aparece o Thor no espaço, sem cabelo, sem matelo e sem o olho que a Hellar tirou. Aparentemente aqui é a continuação direta de Thor Ragnarok. O Banner está em Wakanda, com a luva do Hulkbuster ao seu lado, aliás, em Thor Ragnarok o próprio Banner disse que tinha medo de se transformar no Hulk e não voltar mais a ser Banner, mas pelo visto essa teoria de que ele não voltaria mais foi por água abaixo. Vejam só, Viúva Negra Loira. Aqui estamos em Nova York, cidade dos heróis da Marvel, de volta à casa do Doutor Estranho com um rombo nas escadas, provavelmente causado pela queda do Hulk. Aqui é a cena em que o Banner está novamente vestido. Preste atenção na jaqueta do Tony Stark, é a mesma que aparece lá na cena inicial. Nessa tomada a jaqueta não lembra um pouco de Lévia, a roupa do Homem-Aranha? Isso chama para o Peter Parker, que finalmente aparece o seu sentido de aranha, a molecada tinha reclamado de não ter visto isso no filme solo dele. E no céu de Nova York tem uma nave, o que seria? Seria uma nave? Um portal no espaço? Porque filme da Marvel sem portal no espaço não é filme da Marvel, a gente não pode se esquecer disso. O porta-alto já está lá aparentemente detonando a cidade, mais uma vez, e pelo visto parece que é o bairro do Homem-Aranha. Se o Tony Stark não for dono de alguma construtora ele deveria ser, porque ele iria ficar cada vez mais rico todas as vezes que a cidade é destruída. Doutor Estranho, Banner Stark e Wong agora na rua prontos para a luta. Vale lembrar que o olho de Agamotto, aquele medalhão que está no peito do Doutor Estranho, é a joia do tempo. Essa roupa do Tony Stark ainda está chamando a atenção demais, tem alguma coisa estranha nela. Nessa cena rápida eu não tenho ideia de onde foi feito o estrago, mas não me parece que é Wakanda ou os Estados Unidos, parece até que é o Tibet, onde o Doutor Estranho treinou pelas roupas das pessoas que estão no chão. E essa bota que passa será que é o Barão Mordo? Se você tiver algum chute, deixe sua resposta nos comentários. O Loki e o Tessaracte, que é a Joia do Espaço, dizem as informações vazadas que o Loki vai negociar o artefato com o Thanos. O Thanos aparece pela primeira vez no trailer, mas sem o Elmo, por que raio a Marvel odeia personagem com elmos e capacetes? Isso tira pelo menos metade do impacto visual do personagem. Que pena. Pelo menos o CGI está legal e não está tão escuro também. Faz quase dez anos que eles estão planejando Thanos, cujo visual nunca é o mesmo de um filme para outro quando ele aparece. O Aranha com o uniforme criado pelo Tony Stark, meio armadura, com olhos que acendem, provavelmente pendurada naquela nave portal que a gente viu no Alto de Nova York. O Thor, sem o olho direito, tentando segurar ou fechar algum portal o equipamento galáctico. Pela força que ele está fazendo, é uma cena importante. A minha aposta é que ele vai passar a maior parte do filme no espaço e nessa cena ele vai tentar evitar que Thanos envie mais alienígenas para a Terra. O Akanda é um dos centros da ação do filme, já que é lá que está a joia da alma tão importante para o Thanos. Uma personagem atira uma lança no Pantera Negra. Quem será que é essa personagem? Me ajudem. A cena serve para fazer a entrada triunfante do Pantera Negra. O T'Challa manda alguém dar um escudo novo para o Capitão América em uma cena que deve rolar depois da batalha que a gente vê no final do trailer, já que lá na batalha o Capitão está sem o seu escudo que foi tomado pelo Homem de Ferro em Guerra Civil. Tira esse escudo que você é moleque! Não é por nada não, mas esse trailer poderia muito bem ter sido dirigido pelo Zack Snyder. Tem um monte de cenas escuras, está tudo muito dark. Só sei que não é dele, porque se fosse teria um monte de cenas com câmera lenta. Ah, a música do trailer lembra bastante Star Wars, principalmente o trailer de Episódio 7. Com flash na feiticeira Escalate ela parece que está tentando ligar a máquina de lavar com seus poderes. Chega o Hulk Buster em Wakanda, eu aposto The Reals que é o banner que está dentro da armadura. Parece que a Viúva Negra está tentando empalar o Pantera Negra, ou é alguém com um uniforme mais ou menos parecido. O Doutor Estranho baixa o escudo numa cena meio aleatória. Os invasores espaciais jogam torres em Wakanda, provavelmente para abrir algum portal para a chegada de Thanos ou do seu exército. Portais, a solução dos problemas de metade dos filmes de super-heróis. Uma cena já com nossos heróis contra seres alienígenas, de quatro braços, em Wakanda. Corta rapidamente para Thanos, segurando o Homem-Aranha com uma mão. Eu não consigo reconhecer a formação, o desenho que tem na parede, parece que é algo meio antigo. O Tony Stark olha com uma cara de tristeza para trás, em meio à destruição. A roupa parece com a primeira cena quando ele está em Nova York com o Doutor Estranho, mas perceba que a gente não consegue ver aqueles detalhes vermelhos. Os alienígenas da Ordem Negra do Thanos retiram a joia da mente da testa do Visão, aqui ainda com a aparência de robô. O Thanos coloca a joia do espaço, que está dentro do Pesseract, na manopla do infinito. A joia da mente, retirada do Visão, ainda não está nela. Essa joia rosa que está na manopla é a joia do poder? Se sim, então ele já poderia ter pegado essa joia dos Guardiões da Galáxia. O Thanos dá uma bela porrada no Homem de Ferro. Notem que na hora que ele dá a porrada ele ainda não colocou a segunda joia na manopla. Não dá para saber onde essa luta acontece, mas eu não duvido que seja em outro planeta. Notem que o fundo é o mesmo da primeira cena do trailer onde aparece o Tony Stark. Deve ser por isso que a gente não vê muito o Homem de Ferro no trailer. O Soldado Invernal, junto com o Exército de Wakanda, pronto para enfrentar o Exército de Thanos. O Pantera Negra se preparando para a batalha, o Capitão América e o Soldado Invernal juntos atrás dele. Aqui uma cena mais ampla da batalha, o Hulk Buster lá ao fundo contra o Exército de Alienígenas de Quatro Braços. O Falcão que está com eles está chegando. Aqui a cena grandiosa da batalha, a chegada dos aliens de um lado, o enfrentamento entre os exércitos. Os Vingadores mais ou menos juntos, com o Capitão sem escudo, a Viúva Negra, o Soldado Invernal, o Hulk como Hulk, o Máquina de Combate ao fundo e o Falcão, e é claro, o Pantera Negra. E assim termina esse trailer, mas não seria um trailer da Marvel se não tivesse cenas pós-créditos. Eis que o Thor encontra quem? Os Guardiões da Galáxia com o Groot adolescente entre eles. A internet enlouqueceu com o trailer, e no grupo do Nerd Rubbento do Whatsapp não poderia ser diferente. Escutem isso! Mano do céu, que trailer, eu estou passando mal, literalmente. Eu estou passando mal, eu estava vendo o trailer no meio da rua, no meio da escola, no meio da aula, eu vi o trailer todo mundo, e aí, f*** do céu. E tem mais! Mano, não sei como eu não desmaiei, porque cara, eu estava começando, eu me tremei, eu me tremei todinho, sem brincadeira, eu me tremei todinho, cara. Eu acho muito fofo os nerds passando mal por causa de um filme de super-heróis. Se vocês quiserem entrar no grupo do Nerd Rubbento no Whatsapp, o link está na descrição do vídeo e vocês todos são bem vindos. Vão lá! Quantas horas de duração vai ter Guerra Infinita pra caber tudo o que queremos ver? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Eu tenho pedido nos últimos vídeos para vocês me seguirem no Instagram e parece que vocês que são lindos e sensacionais atenderam e o número de seguidores deu um pulo enorme. Eu ainda não atingi a meta, que são 10 mil seguidores, então se você que assiste esse vídeo agora, pessoa de bom coração, que quer que o canal cresça ainda mais e ainda não me segue no Instagram, por favor, vai no link que tem na descrição, clica lá e me segue no Instagram. Mesmo que você não use o Instagram, se você tem conta, me segue. É uma estratégia que vai ajudar o canal a crescer e você é o único que pode me ajudar com isso. E se você curtiu o conteúdo do canal, pois aqui no canal a gente só tenta fazer bons conteúdos, considere se tornar um apoiador. Visite o Apoia-se e contribua. Com certeza isso vai ajudar bastante. E se você quiser continuar a assistir aos outros vídeos do canal, tem outras playlists para você explorar, clique em uma delas e divirta-se.